Deve ter falado ouvido de WebService. Ele é um componente para consumir serviço. Digamos que basicamente é parecido com o WebService, mas ele consome mais serviço como o Reft, como o JSON. Ele é muito utilizado na SAP para fazer o meio de campo entre o Widespy, a camada de visão e o SAP-ECC, o Backend. O Wi-Fi, ele é desenvolvido utilizando o padrão, o conceito de MVC. O que é MVC? O MVC é a divisão do sistema em camadas, basicamente em três camadas, um model, um view e um controller. Com isso, você consegue ter um ganho, mais uma agilidade na hora de você fazer o desenvolvimento. Basicamente, o modelo, ele seria a sua fonte de dados, a forma do seu dado desafegar, a forma de como seu dado, sua tabela, seu objeto é montado. O controller, ele seria o intermediário, seria a parte que faz toda a ação, que faz requisição, que faz ações, que toma a parte de condições. Mas ele seria o cérebro da aplicação view view, propriamente dizendo, ele seria a camada de visão. Quando eu digo camada de visão, eu quero dizer a camada web. Então, o MVC é basicamente dessa maneira. só que, para o Wi-Fi, nós temos que, além do conceito do MVC, nós temos que jogar ele um pouco para o conceito do MVC de aplicação web. Por quê? Porque o Wi-Fi e o MVC todo voltado para a parte da visão. Então, como que isso funciona? Como o próprio desenho está dizendo que nós temos o controller, nós temos o módulo, que seria o fonte de dados, o GML, a data, e nós temos a camada de visão. A camada de visão, a nossa tela web, a nossa tela do dispositivo, a nossa tela desktop, do mobile, ela faz requisições sempre com o controller. Faz requisições de dados, requisições de atualização, de inserção, de direção, de consulta, de tabela, tudo é feito em forma de requisição com o controller. E esse controller que vai buscar os dados através do back-end, utilizando o módulo. O módulo é a camada que está fecha entre toda essa arquitetura para enviar dados do sistema destino e para receber dados do sistema destino. O CycWire Fire, ele funciona basicamente dessa maneira. Hoje eu estou fazendo as duas funções aqui, estou tendo que apresentar e trocar aqui, mas a gente ia chegar. Ou a data, como eu disse para vocês, é um protocolo baseado HTTP utilizado para consumir serviço. Aqui eu quis deixar um desenho aqui, para vocês entenderem um pouco quando eu disse. A busca da busca, ele é muito importante, por causa que ele é utilizado na conexão com o SAP Gator. O SAP Gator é a ferramenta da SAP para chegar até o ECC. Ele faz as requisições e ele recebe as informações de volta. Alguém que não conhece o SAP Gator, no caso do que ele é, todo mundo conhece? Ele está dentro do SAP Gator, ele é um módulo da SAP para fazer a parte do Miller. Pensa como se fosse um piário. O piário é o ruído mais famoso que toca de interfaces, ele toca pequenas informações. Consegue dar um SE, um SE de instalação? É, ele é baseado em transações dentro do CC, você instala ele com o EDIOM e você trabalha com ele através de transações para você configurar. Basicamente você tem de um lado sua APAGE, sua RFC, e do outro lado você tem a sua estrutura como se fosse um XML, um XSD para você fazer o mapeamento. E ele disponibiliza para você através de um protocolo web, de uma porta web, disponibiliza essa função para você. Você consome esse HTTP passando dados e ele te devolve do seu lado a informação, por exemplo, em OData, em JSON, em REST, desculpa. É, aquela forma de categorização. É... Ele é muito utilizado em uma das aplicações Wi-Fi, por causa que ele devolve pequenas coleções de dados. Ele é muito útil para você trabalhar com pequenas proporções de dados. O que é mais usado para mobile, para smartphone, porque no smartphone você não quer ter uma lista, por exemplo, com 500 registros sendo desapegado, 5 mil registros. Na verdade você quer informações pequenas, listas pequenas por meio. Então, ele é muito utilizado e seria ideal para fazer o meio de campo entre o SAP ECC e a camada de trilha. No caso, pode ser o mobile ou o DSPROV. É que eu coloquei o desenvolvimento de uma aplicação simples para poder demonstrar para vocês como que ele funciona na prática. Mas eu vou continuar a aplicação e no final se der tempo eu mostro para vocês. É, eu quis falar um pouco do Wi-Fi para vocês entenderem. Eu estou falando do Wi-Fi e basicamente, assim, alguém tem alguma dúvida? Foi só uma pincelada que a pessoa não entra tanto a fundo no código que a ideia era só tentar passar o que é o Wi-Fi dentro da SAP. O que que ele significa como plataforma para desenvolvimento. E agora eu queria falar um pouco sobre o SAP Fiori. O SAP Fiori, eu vou falar também o básico dele, porque a ideia da palestra é mostrar onde o Wi-Fi se encaixa dentro do Fiori. O SAP Fiori é um novo modo de interface para a interação entre usuários finais e a plataforma SAP. O acesso no conceito de user experience, ele consiste em uma interface gráfica, uma personalidade, a agência e a tabela de dispositivo móvel. Vamos lá. O SAP Fiori, ele é muito difundido hoje, ele está muito falado junto com a internet das coisas. Mas o que que é o SAP Fiori? Todo mundo aqui tem o conceito bem claro do que é o SAP Fiori, onde ele atua. O SAP Fiori, ele vem para nos trazer aplicações, uma gama e uma lista de aplicações prontas com a internet das coisas, que nós podemos utilizar para interfacear com o próprio SC. Ele divide tarefas complexas ou tarefas alinhadas em transações, ele divide isso em telas, ele divide isso em pequenas aplicações, aplicações, apps, para que fique mais fácil o trabalho do dia a dia. Por exemplo, requisições, requisição de compra, viagem, aceite. Ele divide em diversas pequenas aplicações já prontas, para que o usuário final possa utilizar interagindo com o SAP. A arquitetura do SAP Fiori, eu costumo dividir em três. Pé-quente, midware para fazer comunicação e a camada web, que no caso é o nosso Wi-Fi. Como eu tinha falado do SAP Gap, toda a camada de midware, a interação entre a web, entre o smartphone e a campo OECC, é feita através do SAP Gap. Mas vamos lá, eu disse que o SAP Gap você pode entrar através de transações e configurar e fazer os mapeamentos. No caso do Fiori, as aplicações já só tem todas prontas, basta você instalar. Por exemplo, vamos falar do workflow de aprovação de contas. Já existe BAPs prontas para ler o inbox desse workflow e interagir com aprovação ou rejeição. Assim como já existe esse mapeamento do SAP Gap entre essas BAPs e o mundo web. E por fim, já existe aplicação de SAP Wi-Fi pronta também na camada de visão, interagindo. Desde a listagem das ordens até a aprovação e a rejeição. Quando você instala a aplicação do SAP Fiori, ela já instala todos esses modos juntos, ela fica pronta. Você pode até customizar uma tela, customizar algo para o cliente, mas em termos de aplicação, ele já vem com tudo pronto. Ele abaixa muito o TCU, ele abaixa o tempo de desenvolvimento, porque você basicamente, para usar o standard, não tem. O BASIS faz a instalação, você pega a lista da SAP de aplicações, a SAP hoje é disponível em uma lista grande com as aplicações e escolhe. Eu quero a lista que é a requisição de compras. Em cima dessa requisição de compras, você já sabe qual é o objeto que você tem que instalar. Instalado esse objeto, ele já deixa toda essa aplicação pronta para você utilizar, sem ter que o ABAP colocar a mão no código. Aí por fim, aonde que o Wi-Fi é utilizado no SAP Fiori. Como já tinha escrito, o Wi-Fi, ele é utilizado para fazer a camada de visão. Ele é utilizado para fazer as aplicações. Coloquei um pouquinho, alguns desenhos de aplicação da caminha do Fiori aqui. Algo muito interessante dessas aplicações, muito importante, pelo menos do meu ponto de vista que eu vejo, é a adaptabilidade dele com o seu sistema, com o seu PC. Como ele é baseado no framework do Wi-Fi, ele consegue identificar qual é o seu string. Quando você abre, por exemplo, no seu desktop, uma requisição de compras, ele divide a tela numa flat tela. flat tela. O que que ele faz? Ele coloca uma lista na esquerda e os objetos na direita. Então você consegue navegar nas listas e na mesma tela direita você vê as ações. A mesma aplicação, se você chamar ela no mobile, ele é inteligente o suficiente para saber que ele tem que adaptar isso e já poder mostrar numa tela apenas porque é menor nos dados. Então, o Wi-Fi, ele tem essa importância, essa função dentro do Fiori. Esse é a camada web para poder utilizar e fazer a interação com o SAP ECC. o Wi-Fi. É o Wi-Fi, ele tem que adaptar, né, a gente vai dar para poder utilizar e fazer a interação com o SAP ECC. E aí, o Wi-Fi, ele tem que adaptar e vai anunciar o seu aplicativo para poder utilizar. E aí, o Wi-Fi, ele tem que adaptar as notícias. Eu vou ver se eu consigo, para mesmo, mostrar a aplicação para vocês. Enquanto isso, esse é o Wi-Fi. A aplicação de customizar, eu acho que é o que você tem que fazer. Quem que seria de quê? Você sabe, ele está me perguntando se no sapo fiora a gente vai adicionar um cão. Então, tem que customizar, tem que ser uma aplicação nova. Não, acho que existe uma maneira, que eu até vou mostrar depois disso. Você estende uma aplicação fiora, você estende ela. Você usa a aplicação base como a base mesmo, só adiciona os elementos que você precisa de um arquivo já escrito. Mas dá para mostrar isso. Dá para fazer isso. Aqui a ideia mesmo da apresentação é mostrar onde o Wi-Fi se encaixa. Mas qualquer dúvida, se eu souber eu te ajudo e se eu souber de imediato, posso tentar buscar para você. Deixa eu ver se já... Alguém mais tem dúvida? Eu estava dando uma olhada no site da fiora essa semana, eu vi que a maioria das aplicações tem como pré-requisito o HANA. É de propósito ou tem alguma coisa específica que o fiora só depende do HANA? A aplicação fiora não necessariamente tem que estar no HANA. Hoje existem três tipos de aplicações, tem algumas que são transacionais, que normalmente é uma aplicação que não depende do total e do amanhã. NDB deve ser mais ou menos, eu já estava, umas 80 aplicações reservadas. Tem aplicações de tipo de analíticas, que aí combina informações, relatórios, salítico, real, com um tipo de transação. Essas estão padrões, né? E existe uma terceira, o que você fala, o fact sheet, como se fosse um conflito ou uma folha de informação. Essas estão padrões. Então, hoje no universo de mais de 400, eu tenho muita coisa, todos os cenários de aprovação, de qualquer coisa mais comum, que as pessoas estão implementando. Não precisa de nada, mas todas que estão ligadas à inovação, que saíram de Tiongando, aceleradores, etc. Essa aí, dependendo do... Obrigado. Bom, pessoal, com uma aplicação Wi-Fi, com mais o meu foco de aplicação, eu vou demonstrar um pequeno exemplo para vocês aqui. Como eu disse, o Wi-Fi, ele é dividido em MVC. Ele tem o model, a camada de visão, as views, no caso. O model, para utilizar aqui, eu vou simular o Adata. Porque o Adata, no caso, ele deveria estar indo até o SAP Gateway para buscar informação. Mas ao invés de ir no SAP Gateway, como exemplo, eu vou em um arquivo que já tem o resultado do SAP Gateway pronto. O que seria, no caso, esse arquivo aqui. Então, como vocês podem ver, esse seria mais ou menos o resultado que o consumo do SAP Gateway traria para nós. O objeto já da requisição. Nós temos a camada de visão. E para cada view, nós temos o outro. Então, eu vou executar ele para poder mostrar para vocês aqui. A aplicação está executando, executando a data para poder... Para poder buscar a lista. Como vocês podem ver, seria uma... Isso aqui seria uma camada de visão de uma aplicação simples. Uma aplicação de order. Ela está buscando naquele arquivo. Ela poderia estar buscando direto lá no SCC. E ela traz a lista de todas as ordens que podem ser aprovadas. Em cima dela, nós podemos clicar nela. E ela traz... Ela traz uma descrição dessas ordens. Se eu colocar... Eu coloquei no Chrome, porque o Chrome tem uma função de simular. Se alguém for desenvolver Wi-Fi no futuro, o Chrome tem uma função interessante que é de simular aplicativos móveis. Ele simula smartphones. Então, com a tecla F12, é possível você transformar ele em um dispositivo móvel. Ou em um smartphone. Aí, no caso aqui, eu posso escolher até qual dispositivo móvel que eu quero. Isso aqui é bom, porque você já tem o próprio emulador no seu computador. Você não precisa estar a um outro. Então, está aí nossa aplicação funcionando no iPhone 6. O objeto ali. Então, eu acho que é isso aí, pessoal. Eu espero que pelo menos eu possa ter dado uma visão para cada um básica do que é o Wi-Fi, para o que é que ele serve, como que a gente utiliza, como que ele é importante do Fiore. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, muito obrigado. Aplausos Aplausos Obrigada.